Gente, voltando de todas essas festas, quem sabe agora você consegue colocar em prática aquela promessa que você fez no final do ano. Com tantas novidades tecnológicas que estão chegando aqui na Fisioforma, as pessoas me perguntam, doutora, mas o que eu faço? O grande momento são as terapias combinadas. Para você que não tem tempo a perder, você pode lançar mão dessas tecnologias de alta performance, como por exemplo, o Sizer, que faz um verdadeiro massacre nas células de gordura através do ultrassom macrofocado, que consegue fazer a degradação da célula de gordura através de pontos de coagulação e eliminá-las através das vias naturais. O Ultraformer é uma tecnologia que veio para complementar, combatendo a flacidez, fazendo a ancoragem muscular e combatendo a flacidez da pele também. Sem falar, obviamente, no Alma Prime, que ele faz aquele cisalhamento das células de gordura, mas é que ele tira aquele aspecto captonê da nossa pele, aqueles furinhos, promovendo o estímulo de colágeno, combatendo a flacidez. Tudo isso junto e misturado faz com que você obtenha resultados incríveis, nunca antes imaginados, porque realmente essa tecnologia da atualidade é muito moderna, eficiente e cumpre o que promete. Agende sua avaliação gratuita em uma das unidades Fisioforma.